Venho aqui agradecer ao Senhor Jesus Cristo pela cura e as orações dos meus irmãos por essa cirurgia que foi feita, mas quero convidar a todos nesta manhã para você estar participando no nosso culto às 17 horas, diretamente da rua Uberlândia 105. Conto com a tua presença. Muito obrigado a todos pelas orações. Em nome de Jesus Cristo. Shalom.